Podemos ir? Então vamos receber com muito aplauso e muito carinho Essa rapaziada que por onde passam Canta e encantam com vocês Grupo Tem, 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 tem Tempeiro Carioca Bate palma aí, Gê Não é assim que se faz É melhor dizer a verdade Tudo não passou de um sonho Não quero viver enganado Foi o tempo de ternura Onde nosso amor nasceu Hoje vejo nos seus olhos Que a flor do nosso amor morreu Não é assim que se faz É melhor dizer a verdade Tudo não passou de um sonho Não quero viver enganado Foi o tempo de ternura Onde o nosso amor nasceu Hoje vejo nos seus olhos Que tentarei mais uma vez na despedida Apagar o meu coração Apagar o meu amor O teu amor Em minha vida foi mais uma ilusão Que tentarei mais uma vez na despedida Apagar o meu coração Não é assim que se faz Foi o tempo de ternura Onde o nosso amor Onde o nosso amor nasceu Hoje vejo nos seus olhos Paulinho da Viola Hoje vejo nos seus olhos Os teus olhos não escondem Aquilo que eu não esperava Muda de sinceridade Agora quero ouvir tuas palavras Hoje vejo nos seus olhos Oh meu amor Em minha vida foi mais uma ilusão Que tentarei mais uma vez na despedida Apagar o meu coração O teu amor Oh meu amor Em minha vida foi mais uma ilusão Que tentarei mais uma ilusão Que tentarei mais uma vez na despedida Apagar o meu coração Salve Paulinho da Viola Música 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 A marchada geral A marchada geral A marchada geral Não sabe o que fiz Por que a trama Trama em segredos E o saldo Quais te sentes Gerardes Nem lembra De este serão Fere E tudo perdeu A marchada geral Não sabe o que me tomou Coração nebiano Não sabe o que me tomou Vem de volta a levantar Meu coração amarete Enfrentou pra me pegar Não manda, não baixava, não voltou Pronto da minha aventura Que busca da felicidade A dos corados que eu entrando Foi esperar por um homem De um coradão nebiano Que nunca terá dinheiro De negar Pra estragar Trabalhar em Jesus e o Estado Arte sem dizer arde E lembra dos beijinhos Fere em tudo perder A coração nebiano Não sabe o que me tomou Não me tomou É o coração nebiano A coração nebiano Não sabe o que me tomou Não sabe o que me tomou Na paixão e na loucura, no mundo da minha aventura, em busca da felicidade. Coração, o seu encanto, foi esperado no bem de um. Coração desejado, que nunca será de quem o mal é de grande. Coração desejado, que nunca será de quem, de ninguém, que nunca será de ninguém. Meu sábado é muita cheia, quem me vem dizendo ao pé, me escuta só no cartão. Tem sábado até de manhã, pra curar o desamor e a tristeza tá acabando. Você que nunca saiu, me liga bem que é sábado, meu sábado é minha lereira, Quem sabe não quer sábado, na hora do amor ver. Meu sábado é muita fura, tem o dom de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca saiu, me liga bem que é sábado. Vem, 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 E a que perdeu a sangue a mão Você que não caçou Se liga, tem que saudar Meu sangue é minha bebê Quem sabe não quer falar Na hora do meu amigo Meu sangue é a moita pura Tenho todo o meu tomeiro Tenho tudo no lugar Você que não caçou Se liga, tem que saudar Baby, meu coração é saudar Baby, meu sangue é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Baby, meu coração é saudar Baby, meu sangue é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim É isso aí Daqui a pouquinho a gente volta Portela 1970 Essa avenida Essa avenida colorida A Portela faz um carnaval A lua apaixonada chorou tanto Que do seu frango nasceu o fim do mar A lua apaixonada chorou tanto Que do seu frango nasceu o fim do mar Me dizem mais Me dizem mais Já sabendo Bela como uma flor Certa manhã viu seu frango no seu amor Pois o valente guerreiro por ela se apaixonou Foi sacrificada pela ira do pagê E na vitória média Ela se transformou Quando chegava Quando chegava a primavera A instalação das flores A instalação das flores Havia uma festa de amores Era a tradição das flores Era a tradição das amadoras Mulheres guerreiras E naquele ambiente de alegria Só terminava ao raiar do dia Hoje em todo o alá Hoje em todo o ele Olha só quem vem lá Quem é? Elça se peregrina Hoje em todo o alá Hoje em todo o ele Olha só quem vem lá Elça se peregrina O perfume da flor O olhar amarejou Quem nunca sentiu Ao ver esse rio Para tudo, para tudo Só você O perfume da flor O olhar amarejou Quem nunca sentiu o que? Ao ver o que? Vem conhecer Vem conhecer esse rio A nova cura só A fé dos carnaval Vem beber essa fonte Onde eu bato o poema De mananciar É luz do seu mar Azul e branco Valendo que o céu e o mar Você vem De Paulo, Caetano e Rupino Segue o seu destino E vai desaguar A lua vai chegar Na aldeia A lua vai chegar Onde eu mora o mistério É execução É execução Mitos e lendas Do Ribeirão Cantam, cantam Mas toras e lavadeiras Para esquecer a dor Onde eu morrer Onde eu morrer Onde eu morrer A correnteza É água de benzer Água de benzer Água pra clarear É água de benzer Água pra clarear Onde cantam Sabiá E salve Salve a velha guarda Os de outro e da jaqueta Oswaldo Cruz E madureira Na venda barqueata Saí da santa E noção Para mostrar Que na portela O samba é religião O perfume da flor É seu O olhar marejou Sorrer Quem nunca sentiu O corpo arrepiar Ao ver esse rio E mais um perfume da flor É seu O olhar marejou Sorrer Quem nunca sentiu O corpo arrepiar Ao ver esse rio Passar O perfume da flor É seu O olhar marejou Sorrer Quem nunca sentiu O corpo arrepiar Ao ver esse rio Passar Eu ouvi todo mundo gritando assim É campeão É campeão É campeão Vai ser de novo É campeão É campeão É campeão Segura a bateria Vamos começar cantando o hino da nossa querida Portela Vamos começar cantando o hino da nossa querida Portela O Brasil O Brasil E do céu Avante 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 Por Belenço Para a vitória Não vê que o teu Passar É seu glória Eu tenho saudade Eu tenho saudade Desperto a grande Desperto a grande São de Deus Deus falou Deus falou Não tem fim Portela Querida Més tudo na vida Pra mim Portela Suas flores tem Carvalho Que é do prazer Que é do prazer Que é do prazer Que é do prazer Avante 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 Por Belenço Para a vitória Não vê que o teu Passar É seu glória Eu tenho saudade Desperto a grande Desperto a grande Desperto a grande As suas flores são lindas Desperto a grande Desperto a grande Desperto a grande Portela Querida Més tudo na vida Pra mim Pra mim Portela Suas flores tem Carvalho Que é do prazer Desperto a grande Avante Avante Por Belenço Para a vitória Não vê que o teu Passar É seu glória Eu tenho saudade Desperto a grande Oh, desperto a grande Oh, desperto a grande Desperto a grande Dos idade Sandra Portela Salve, meu irmão A velha guarda Da Portela Vem saudade Com esse Sandra Pra você dar de brincar Estamos aí Como vocês estão vendo Estamos velhos Mas ainda não Estamos velhos Mas ainda não Estamos velhos A velha guarda A velha guarda Da Portela Vem saudade Com esse Sandra Pra você dar de brincar Estamos aí Como vocês estão vendo Estamos velhos Mas ainda não Morremos Estamos aí Estamos aí Como vocês estão vendo Estamos velhos Mas ainda não Morremos Enquanto a vida A esperança E do velho ditado Quem espera Sempre alcança Nosso teor Não é humilhar A ninguém Nós só queremos Mostrar O que a velha guarda Tem Nosso teor Não é humilhar A ninguém Nós só queremos Mostrar O que a velha A velha guarda A velha guarda Da Portela Vem saudade Morrer Corregir Na Coletizando Para a mocidade Brincar Estamos aí Como vocês estão vendo Estamos velhos Mas ainda não Morremos Estamos aí Estamos aí Como vocês estão vendo Estamos velhos Mas ainda não Morremos Enquanto a vida É esperança E do velho ditado Quem espera Sempre alcança Nosso teor não é humilhado a ninguém Nós só queremos mostrar o que a velha guarda Nosso teor não é humilhado a ninguém Nós só queremos mostrar o que a velha guarda A velha guarda Com este sábado na mocidade brincar Estamos aí, como vocês estão vendo Estamos velhos, mas ainda não morrer Estamos aí, como vocês estão vendo Estamos velhos, mas ainda não morrer Estamos velhos, mas ainda não morrer Estamos velhos, mas ainda não morrer Bem, gente, vamos receber com muito aplauso e muito carinho Essa fera da nossa música popular brasileira Cá, Cá, Garcia Marvila Bate palma, isso é Cá, 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 Cá Cá, 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 Cá O quê? Alguém me avisou Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa rota de som? Foi numa rota de som, mas eu só tenho minhas formas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia Tem muito o lado na Bahia Tem muito o que contar O padrinho não pensou O padrinho não pensou Enquanto eu nasci com o som não posso parar Vem comigo Por não me chamar, eu estou aqui fequilão Por não me chamar, eu estou aqui fequilão Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Alguém me avisou, eu fui lá nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de soma, que eu sou de minhas formas pra me distrair Por não me voltar na Bahia, tem muito o que contar O padrinho não dizem, mas eu nasci no chão e não posso parar Por não me chamar, eu estou aqui fequilão Por não me chamar, eu estou aqui fequilão Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Só você Alguém me avisou Alguém me avisou, eu fui lá nesse chão Por não me chamar, por não me chamar Por não me chamar Por não me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou, eu fui lá nesse chão devagarinho Alguém me avisou, eu fui lá nesse chão devagarinho Quando parabenizar a grande dor que me traz do sorriso de alguém Se a minha bota é uma querida, cruzar a medida, eu canto também No canto, vou jogando a minha vida pra você Por isso, feche os olhos pra não ver Vem, te dou Canto para amenizar, que ajudou Que me traz o sorriso de alguém Eu quero também No canto, tô jogando a minha vida pra você Por isso, feche os olhos pra não ver Canto para amenizar, que ajudou Que me traz o sorriso de alguém Na minha porta querida, cruzar a avenida Eu canto também No canto, tô jogando a minha vida pra você Por isso, feche os olhos pra não ver Cantado, nasce diante da vida Cantar, é difícil com a voz que se tem Achar o tom da alegria perdida E não tem que explicar pra ninguém Que daria razão Nessa tal melodia Enxatada de sorriso e branco O cantar, a lembrança se cria Envelhece e de repente vai soltando o ar Por isso, eu canto Vem comigo Canto para amenizar, que ajudou Que me traz o sorriso de alguém Se a minha porta querida, cruzar a avenida Eu canto também No canto, tô jogando a minha vida pra você Por isso, feche os olhos pra não ver Canto para amenizar, que ajudou Que me traz o sorriso de alguém Na minha porta querida, cruzar a avenida Eu canto também No canto, tô jogando a minha vida pra você Por isso, feche os olhos pra não ver Eu canto, tô jogando a minha vida pra você Cantar, daria razão com a voz que tem Achar o tom da alegria perdida E não tem que explicar pra ninguém E não tem que explicar pra ninguém Pra ninguém a razão Dessa tal melodia Dessa tal melodia Enxatada de sorrisos Eu canto No cantar, a abraça se cria Envelhece de repente Vai soltando o ar Por isso, eu canto Canto para amenizar, que ajudou Que me traz o sorriso de alguém Canto para amenizar, que ajudou Que me traz o sorriso de alguém Na minha porta querida, cruzar a avenida Eu canto também No canto, tô jogando a minha vida pra você Por isso, feche os olhos pra não ver Por isso, feche os olhos pra não ver Pra não ver Por isso, feche os olhos pra não ver Muito obrigada, sinto muito honrada Estar cantando com todos vocês Muito obrigada Salva mais uma voz feminina Uma voz Tá sempre aqui conosco Salva, que vocês recebam muito aplauso Muito carinho Sandra Portela Bate palma, isso é Duas Oi, gente Obrigada, Serginho Obrigada, mestre Marquinhos, pandeiro A velha guarda da Portela Maravilhosa As pastoras Tia Surica Maravilhosa Obrigada, gente Alô, galera de Juiz de Fora Gente É imenso prazer estar aqui com vocês Eu vou cantar um samba Que vai ser lançado agora Nacionalmente Produzido pelo meu padrinho Maestro Rio do Hora E se chama Banho de Ferro Homenagem a Arlindo Cruz Né Que tem essa música em homenagem a ele No meu CD E também Marquinho do Pandeiro E mestre Monarco Com uma faixa lá no meu CD Que vai encerrar, viu, gente Aliás, eu vou cantar esse samba agora pra vocês Eu não tirei o tom ainda não Mas acho que esse povo aí pega, viu Pode ser uma saga Grande Marquinho Grande Serginho Marquinho do Pandeiro e mestre Monarco No CD de Santa Portela Lançamento Rio de Janeiro Juiz de Fora Vem comigo Vem comigo Portela desfilando na avenida Seguidamente sendo aplaudida Conquistando assim um dos seus lindos carnavais Foi como vence, quanta saudade me traz Fortela desfilando na anemiga Seguidamente sendo aplaudida Com que só os orçinhos dos seus lindos carnavais Foi como vence, quanta saudade me traz Naquela memorável conquista Quem estava na pista, eu a consagração Fortela, eu lhe adoro, lhe venero Por isso muito lhe quero De todo meu coração Luz de sabores, defende suas cores E a grande razão que jamais esqueci Meu coração sente grande paixão por ser Fortela desfilando na anemiga Seguidamente sendo aplaudida Conquistando assim um dos seus lindos carnavais Foi como vence, quanta saudade me traz Fortela desfilando na anemiga Seguidamente sendo aplaudida Conquistando assim um dos seus lindos carnavais Foi como vence, quanta saudade me traz Fortela desfilando na anemiga Naquela memorável conquista Quem estava na pista, eu a consagração Fortela, eu lhe adoro, lhe venero Por isso muito lhe quero De todo meu coração Luz de sabores, defende suas cores E a grande razão que jamais esqueci Meu coração sente grande paixão por ti Meu coração sente grande paixão por ti Meu coração sente grande paixão por ti É, essa é a sessão da Fortela Pastoras Mas gente, vou cantar mais uma aqui pra vocês Posso? Eu sempre apostei nessa menina Desde a primeira vez que ela chegou aqui na Fortela pra cantar Então tá comigo, minha gente Obrigada, Marquinhos Obrigada, Boca Alô, velha guarda Alô, minhas pastoras Segura comigo Fortela Eu nunca vi quais é uma estrelas Quando ela pisar a passarela E vai entrando na beira Parece Uma maravilha de aquarela que surgiu Fumando açúcar, a bagueira do vacio Nossa Senhora Aparecida Se arrastando E o povo na rua cantando É, feito uma reza ritual É, precisando o samba Abençoando A festa do divino Carnaval Oh, oh, oh Fortela É a deusa do samba passando em vela E tem a velha guarda como sentinela É por isso que eu ouço essa voz que me chama Samba, Fortela Sob a tua bandeira esse divino mando Do ar que altadeira é o Espírito Santo No tempo do samba No tempo do samba As pastoras e os pastoras Vem chegando da cidade da favela Para defender as suas coisas Como fiestas da Santa Luísa Salve, salve o samba Salve o samba, salve a Santa, salve ela Salve o branco azul e branco da Fortela Desquilando o brilhante do 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 br A filha da aquarela que surgiu O manto azul da pátria Nossa senhora parecida Se arrastando E o povo na rua cantando É a fé do arredo e do ar É a prospeção do samba Abençoando a festa do divino Caratapa, oh, oh, oh É a deusa do seu passado E tem a fé da corda com o sentineta É por isso que eu ouço essa voz Que me chama Orteba Só tua bandeira, esse divino longo Tu abre a bandeira, o espírito santo O tempo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando na cidade, na favela Para defender as suas coisas Como o fiennes na santa missa da caverna Salve o samba, salve a santa salveira Salve o manto azul e branco da cordela Desfinando triunfal sobre o antigo carnaval Salve o samba, salve a santa salveira Salve o manto azul e branco da cordela Desfinando triunfal sobre o antigo carnaval Dois de Maramá, ei, maréia Dois de Maramá Maréia, mario, ilumina E tomou do meu terreiro O santo padroeiro, o axé da porteira Chegou Dois de Maramá, ei, maréia Dois de Maramá Maréia, mario, ilumina E tomou do meu terreiro O santo padroeiro, a santo e a porteira Chegou Obrigado, gente! Alô Madureira, alô Forteira! Maravilha! 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 Não, não gostei não, não, presidente. Aí, pode ser muito xoxo. Eu achei assim. Foi meio xoxo, não foi não, senhor? Foi sim. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos receber com muito abraço e muito carinho, ela, Jú, Jú, Juliana Diniz. Bote, por favor, isso. Ela é muito linda. A força da qualquer, ela já seria um sucesso. Mas ainda é neta do maior sambista vivo, o sambista mais importante do Brasil, que é Moná, o nosso presidente de honra. É muito orgulho, Jú, não lembro a maldita. Muito orgulho estar aqui, presidente, na minha escola, na minha casa. Que coisa boa, é tão delicioso ver a Portela, assim, tão unida. Eu cresci aqui, eu realmente nasci aqui na estrada do Portela. Bem novinha aqui, eu já vinha já na barriga da minha mãe. Que honra estar aqui com vocês, com a minha velha guarda. Eu quero começar cantando um samba da minha escola. Pode ser? É esse samba, meu avô, o mestre monárquico ensinou quando eu já era bem novinha. Eu quero cantar com vocês esse samba que eu cresci ouvindo as minhas pastoras cantando. Eu sou fã demais. Vamos lá? É assim, ó. Quando vem o bom pelo dia Eu me levanto e começo logo a cantar Quem sabe? Essa doce melodia Que me faz lembrar Daquelas lindas noites de luar Eu tinha um alguém Sempre a me esperar Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo essa canção da memória Vamos ver aqui, a Procópolis Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo essa canção da memória Agora é assim, ó. Eu tinha esperança que o dia Ela voltasse para minha companhia Se Deus deu resignação Ao meu pobre coração Não suporto mais Com ausência Já pedi a Deus Bate palma aí, gente, que agora tá lindo demais Não suporto mais Com ausência Já pedi a Deus A ciência Quando vem Quando vem o bem do dia Eu me levanto E começo logo a cantar Essa doce melodia Que me faz lembrar Daquelas lindas noites de luar Eu tinha um homem Sempre a me esperar Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo essa canção da memória Desde o dia em que ela foi Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo essa canção da memória Meu rays Nãoangedo lá Vem pro Senhor Laram La, lia, la, 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 la! É pobre para ser Não suporto mais Tua ausência Já pedi a Deus Não suporto mais Tua ausência Já pedi a Deus Mas não suporto mais Tua ausência Já pedi a Deus Não suporto mais Tua ausência Já pedi a Deus Mas não suporto mais Salve, salve a minha velha gorda! Que delícia, que honra! Vocês podem cantar mais uma comigo, minhas tias? Que honra! Lá uma obra pra mim, então Quero cantar essa com vocês Mais um samba aqui Eu tive a honra De conhecer bem pequenininho E assim, ó Foi embora Meu grande amor Cheguei tão sozinho Sem o carinho Sem o carinho Neste mundo, Senhor Não deixe de ser amor Não deixe de ser amor Não deixe de ser amor Eu sou que irá se passar a voltar Esse amor pra mim Volta Volta Volta, meu amor Quero sentir novamente o seu calor Quero sentir novamente o seu calor Mas vem, vem para os meus braços, não me digas mais adeus Eu só quero ouvir, amor, lá no estreu do seu perfume Quero sentir, nos teus braços, o teu calor Tão forte quanto o teu amor, vai embora, amor Vai embora, meu grande amor, fiquei tão sozinho, sem o carinho Neste mundo sem flor, não deixe de amor Eu sou que nasci, mas ao voltar, este amor pra mim Volta, volta, meu amor, quero sentir novamente o seu calor Volta, volta, meu amor, quero sentir novamente o seu calor Mas vem, vem para os meus braços, não me digas mais adeus Eu só quero ouvir, amor, lá no estreu do teu perfume Quero sentir, nos teus braços, o teu amor Tão forte quanto o teu amor, vai embora, vai embora, meu grande amor Fiquei tão sozinho, sem o carinho, neste mundo sem flor Vem com a gente Vem com a gente Volta, volta, meu amor, quero sentir novamente o seu calor Volta, volta, meu amor, quero sentir novamente o seu calor Salve, salve, salve Bate palma na nossa querida velha guarda Obrigada, Jacirinha Ah, Jacirinha que é bem novinha, não é, tia? De pequenininha Pra mim é uma honra estar aqui cantando ao lado de vocês e aprendendo a cada dia mais Muito obrigada, amei Vamos sentar então? Olha só Faz um som maior pra mim, Serginho Que eu queria homenagear também Porque esse ano a gente Nossa madureira foi campeã, né? A gente teve Portela E a nossa querida Império Serrano Eu queria cantar um samba Da nossa gloriosa Dona Ivone Lara pra vocês Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão de vazio Alguém me avisou pra pisar nesse chão de vazio Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão de vazio Alguém me avisa A pisar nesse chão de quadradinho Sempre fui obediente Mas não pude desistir Foi numa moda de samba Que juntei minhas roupas pra me distrair Quando eu voltar a Bahia Terei que tudo voltar Como adeus não se sangue Eu nasci no sangue Não posso negar Por não me chamar Por não me chamar Eu estou aqui pra te criar Por não me chamar Por não me chamar Eu estou aqui pra te criar Por não me chamar Eu estou aqui pra te criar Acreditar Recomeça Jamais A vida foi Vem frente Você simplesmente não me ouvir Eu não sei se você me enganou Mas quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele carregava E a saudade te entregava O aval da imensa dor E eu E agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado Hoje você me traz E eu E agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado E hoje você me traz Acreditar Eu não Recomeçar A vida foi E você simplesmente não viu o que Nada A vida foi E você simplesmente não viu o que Nada Incandei, incandei, incandei Incandei Incandei, incandei Meu gantei Incandei 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 Meu magia Curiope é meu alá Mas ainda tem copo Que é de gênio, com cachaça e alegria O povo Morena que tá assandando Não deixa ninguém sobrar Meu amor tá perguntando Se é sobrar de moça 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 Incandei, incandei, incandei 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 Olha, 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 meu Deus É o desassossego Meu amor, amor Olha, meu Deus Olha, olha, meu Deus É o desassossego Vou de lá Vou de lá Dona anda atrasar Eu pela desigualdade Eu vou embora Meu amor Enganei, enganei 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 Eu preciso do seu amor Acha forte me domina E agora é que começou Não sei mais como termina Aguarda minha sede E agora é que começou Eu pego na sua fonte Sou peixe na sua rede Torque o sol do seu horizonte E quando você sangra a roda Fazer sangra a roda Eu fiquei a fim de te namorar Eu fiquei a fim de te namorar O amor vem dessas estrelas Se bate já quer entrar Se entra não quer sair Ninguém sabe explicar O meu amor é passarinho O teu amor é passarinho Ele só quer passarinho Ele só quer passarinho O teu beijo é uma alça-feira Seu abraço é uma maior O teu coração Que me moda de viola Toda a estrada Na batalha Tudo do seu amor Na batalha Sua renda me botou Foi a gira Foi a gira Foi a gira Que me impediu Apaixonada Tudo do seu amor Me pegou Na batalha Foi a gira Foi a gira Que me impediu Eu sou apaixonada Eu preciso do seu amor Apaixonada Eu preciso do seu amor Apaixonada Eu preciso do seu amor Salve, salve, Zeca Pagodinho Mais um Portelense também da casa Vou mandar minha saideira, Serginho Mas antes eu Porque tem muita coisa boa pra vir Mas eu quero cantar um samba Que é do meu pai, Mauro Diniz Que fez com o nosso grande lindo poeta Arlindo Cruz Que se encontra numa situação Em que ele precisa totalmente Do nosso apoio, carinho E energia positiva Uma salva de palmas pro nosso poeta Arlindo Cruz Imperiano E de Madureira Como a gente também Lá menor, pode ser? Império E Madureira Serrinha Portela É tudo uma família E a gente vai saudar esse grande poeta Cantando assim O meu lugar O meu lugar Tem samba até de manhã Uma dica em cada andar Cada andar O meu lugar Acertado de luta e suor Esperança do mundo melhor E cadê a cerveja do povo aí? Oh, pois é bom O meu lugar Tem seus mitos e seus ritmos É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, mas vou vir achar O meu lugar É sorriso, é paz e prazer Nação portelense Só com vocês agora Madureira 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 Esquerda Cada lugar A saudade Me faz relegar Dos amores que eu tive por lá É difícil esquecer Doce Que é eterno O meu coração Que traz corretas Que diz inspiração Pra cantar este bebê Ai, meu Deus Quem não viu Tio vai avançar No marinho terreiro vencer E ainda deixando a luz No luar No luar Tem mil coisas Tem tanta coisa boa Aqui em Madureira Pra fazer, né, gente? Como é que é? Madureira 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 Em cada isque No pagode O par Madureira Pimbeira Em Portela Também é o par Madureira Madureira E no mercadão você pode comprar Por uma peixinha você vai dar O todo é o sonho pra cotação Natureira Ninguém se habilita até pode chegar Tem jogo de lona, carinha e brilhar Coração é a cura de passar Natureira E uma pezinha até posso fazer O grupo de cena sem querer brilhar E no Cedillo das fãs eu vou te cercar Mas l keywords E malalaiá E malalaiá E malalaiá E malalaiá E malalaiá E malalaiá Me madurei E malalaiá Lalaia E malalaiá E malalaiá E malalaiá E maturei Que lindo A floreira A floreira Muito obrigada, minha família Eu amo muito e respeito muito vocês Obrigada pelo carinho Até a próxima Obrigada, Amélia Guarda Obrigada, Serginho, pelo convite Valeu, gente Valeu, valeu, Juliana Valeu Essa é pra todo mundo que atrasou Sou carioca, sou de madureira Levanta a poeira Pra essa canta, a maveira, meu Deus me chamou Lá vem cortela, malão do samba chegou Sou carioca, sou de madureira Lá tá em Pajara, levanta a poeira Da essa festa, a maveira, meu Deus me chamou Lá vem cortela, malão do samba chegou Ó meu rio Ó meu rio Acabei te abraçar e festejar Felicita, a maveira, meu Deus me chamou E eu daqui, tem tudo ali, tem traço Que recado surreal E eu daqui, tem tudo surreal A natureza me foi generosa A Guanabara formosa Mulher Despertou poquita Beleza sem fim Felicita, a maveira, meu Deus me chamou Um lindo poema Para impressionar A princesinha do mar Sonhando para a luta de batalha Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Um lindo poema Para impressionar A princesinha do mar Sonhando para a luta de batalha Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vem ver os sorros contagia Vem trem chegando Com o povo do samba Vem bem Vem bela Vem bela Ele é o pai do seu Oh Santa luta é o Brasil inteiro Corada, sai do chão! Sou cariota, sou de madureira Atabajara, levanta a poeira Na essa festa, maneira, meu pé me chamou Da vem, cordeira, lá no samba, ativou Sou cariota, sou de madureira Atabajara, levanta a poeira Na essa festa, maneira, meu pé me chamou Da vem, cordeira, lá no samba, ativou Ó, meu rio, ó, meu rio Águia vem te abraçar e festejar Vem visitar o seu mar, paraíso divinal E eu daqui, feito dali, em traço de reta do sul real E eu daqui, feito dali, em traço de reta do sul real A natureza me foi generosa Caraba na barra, fofosa, mulher Despertou com o bíblio, beleza, sem fim Ele já de um pobre, meu rio Eu vi, eu vi, eu vi o menino do rio Despertou com o livro, poema Para impressionar a princesinha do mar Corando com a garota de panela Eu vi, eu vi o menino do rio Despertou com o livro, poema Para impressionar a princesinha do mar Corando com a garota de panela Vem amor Vem amor Vem amor A lágua atrás dos somos contagios Vem amor Vem amor A nave tem os sonhos Vem amor Vem e o trem Vem e o trem chegando com o povo do samba Vem e o trem chegando com o povo do samba Não vai pior Onde caça você é? Não é essa Orgulhosamente a modera De cantar em seu louvor Dentro do meu Brasil inteiro Morada do rei de pílpia Sou carioba, sou de madureira Na banhada, sou de tabueira A essa festa maneira, meu bem, me chamou Pra bem com a tela, mandando um samba de pílpia Sou carioba, sou de madureira Na tabacara, derrota a poeira Pra essa festa maneira, meu bem, me chamou Pra bem com a tela, mandando um samba Segura a bateria! Tchau! 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 O que é isso? E aí